Faltam poucos dias para Páscoa, aquela data deliciosa que todo mundo adora, né? Mas com a crise econômica e os preços dos ovos de Páscoa cada vez mais altos, muita gente vem procurando maneiras e alternativas para presentear nessa época do ano sem gastar muito. Olha só! A Jennifer até pesquisou bastante, procurou algum ovo mais em conta, só que no final decidiu que vai arrumar uma forma alternativa de presentear nessa Páscoa. Em vez de fazer ovo, fazer uma cesta, vamos ver que esse ano dá para driblar, né? Esse preço caro. E ela não foi a única que achou os preços do chocolate um tanto quanto amargos não, viu? Nos supermercados é comum ver muita gente olhando, pesquisando e no final todos chegam à mesma conclusão. Esse ano não vai ter ovo não. Pelo que a gente está vendo aqui, está salgado, viu? Mesmo que o consumidor esteja achando o preço dos ovos de Páscoa bem salgados, a expectativa da associação que representa os supermercados é que neste ano as vendas sejam 5% maiores que em 2017. E o motivo para esse crescimento é que o país já está dando sinal de melhora na economia. Essa promotora de vendas espera que até a Páscoa todo estoque seja vendido neste supermercado. Ela explica que é normal as pessoas deixarem para a última hora, mas que a maioria não fica sem ovo de Páscoa. O pessoal sempre deixa para a última hora, eles acabam comprando no domingo, no sábado, de Páscoa. A Adriana é um exemplo de quem não deixa a Páscoa passar em branco. Só que a artesã arrumou uma forma bem mais econômica de garantir as delícias típicas dessa época. Ela mesma produz os ovos de Páscoa para presentear os filhos e a sobrinha. E conta que consegue dar chocolate até para as amigas. Tudo isso gastando menos da metade do que teria que investir se fosse comprar os produtos no supermercado. Eu faço do jeito que eles querem e dá para fazer variedade, dá para fazer em grande quantidade. E não faço só para eles, para mim, posso dar de presente para a sobrinha, para a amiga. Então, para mim, compensa. E apesar de mais barato, ela garante que o resultado final vale a pena. Tão gostoso quanto? Ninguém reclama, as crianças amam.